Não tá, agora sim. Oi, Sandra Oka. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde, boa noite. Bom dia! Bom dia! Tem essa ainda? O pessoal que está nos Estados Unidos é bom dia. É, ou quem está assistindo em outro horário. Pois é, também. Boa tarde, boa noite, bom tudo. E aí, como que você está? Como que estão as suas lesões geradas? Até que estão melhores, exatamente. Exato. Hoje a gente vai falar desse tema, lesões musculares. Quem nunca? Quem nunca, né? Meu Deus. Mesmo quem não seja esportista, ou quem não pratica uma atividade física mais intensa ou regular, muito provavelmente já teve uma experiência, né? Tinha uma lesão. E quando a gente fala lesão, pode ser... A Karina vai explicar melhor que essa é a praia dela. Pode ser uma lesão mais corriqueira, mais simples, existem níveis e níveis de lesões. Sim. Mas é uma coisa que acaba sendo até comum, eu acho, por conta de vários fatores, né? Acho que o principal é essa questão da nossa postura, né? Que a gente não cuida, a gente não está acostumado a cuidar, né? Cada um tem o seu biotipo e se sente melhor de uma forma ou de outra. E acaba até por uma questão do dia a dia, dos condicionamentos que a gente tem, da postura ficar inadequada. E a forma de usar o corpo também, né? E como a gente usa. E por isso que hoje eu estou falando que a Karina vai falar mais, porque ela tem uma experiência muito grande de coisas que a gente nem sequer imagina que pode estar fazendo e causando lesão no nosso corpo. Então, uma simples atividade que a gente faz, a gente pode estar fazendo um grande dano, né? Dependendo da forma que a gente está fazendo. Seja até mesmo andar dentro de casa, né? Seja fazer uma atividade que a gente faz no trabalho. Por exemplo, os fisioterapeutas mexem muito com as pessoas e podem estar usando a postura errada. Mesmo até sabendo, mas acaba usando mal. Eu conheço pessoas que trabalham com crianças, né? Pequenas. E aí tem que pegar no colo. E mesmo que tentem fazer uma postura, é uma sobrecarga que se dá ao corpo. Uma sobrecarga muito grande. No trabalho em si, algumas pessoas trabalham com... Que tem uma sobrecarga de esforço que acaba fazendo uma lesão. Fora as atividades físicas, quando a gente... Às vezes é meio fominha, como muitas vezes foi meu caso, da Karina também. A gente vai exagerar. Só mais um pouquinho. Hoje eu vou dar mais. Vou dar tudo aí. Tipo, arrebenta a corda do violão. E quando eu falo arrebenta a corda do violão, a gente até pensa muito em tendão. Mas não é só isso. É o próprio músculo também, que fica sobrecarregado. Excesso de treino. Excesso de esforço. Excesso de uso, né? Então, Cacá, conta para a gente aqui o que a gente faz no dia a dia, que parece que não é nada. Mas que a gente pode estar arranjando uma bela de uma confusão e estar no caminho de uma lesão. Sim. Olha, você fazendo essa introdução, me passou um grande filme. A começar de que você falou. Vamos começar lá atrás. De pessoas que trabalham com crianças. Isso é uma gama de profissionais que trabalham com crianças. Mas antes da gente trabalhar com essa criança, aquela que um dia foi mãe e gestou, vamos começar dali, né? Você imagina esse corpo físico para, durante nove meses, sustentar. Às vezes, uma. A sua mãe que sustentou gêmeos, aquelas que têm trigêmeos, e assim vai, né? Então, imagina o corpo físico, feminino, nessa grande reestruturação, remodelação, a começar do útero, né? Porque é lá que esses fetos vão ser desenvolvidos. Então, o primeiro impacto sempre é na coluna. E essa coluna, que é nosso grande eixo, temos as estruturas que estão ali, né, de suporte, mas o grande eixo é a coluna vertebral. Da cervical até o fim axial dela, que é na região sacral. Então, essa modificação anatômica faz de uma tendência, na sua maioria, né? Grande parte das mulheres, né? Tem a sua porcentagem que não, mas uma tendência sempre do quê? A gente arrebitar o bumbum, né? A anatomia nos leva a esse bumbum mais arrebitado. E com isso, o que a gente faz? A gente está numa compressão constante dos discos intervertebrais, né? Entre as vértebras, a gente tem os nossos discos, que ali estão estruturas, que elas estão ali justamente para fazer o quê? Amortecer os impactos, né? E ali a gente começa já numa grande desorganização, porque é muito peso, é muita modificação a curto prazo, né? Porque a gente, de repente, agora eu estou grávida. Então, assim, é muito rápido essas mudanças, são nove meses, mas os primeiros meses a gente já vai sentindo tudo isso. E ali já começam as primeiras dores, né? Então, são dores, dores ali da região lombar, que depois essa barriga vai crescendo, ela vai projetando cada vez mais para frente. E para a gente ter equilíbrio, o que a gente vai fazendo? Vai jogando cada vez mais o bumbum para trás, vai arrebitando. Então, a gente fica numa gangorra o tempo inteiro. Barriga que vai para frente, o bumbum que vai para trás. Então, assim, a gente fica nessa, nesse grande movimento. E fora, tudo, né? Ao meio, a gente ganha peso por conta dessa gestação. E com isso, as estruturas articulares, tendinhas, ligamentárias, o que acontece? Também sofrem todo esse impacto, essa sobrecarga. Então, a atividade física regular, acompanhada, ela é de supra importância para essa evolução dessa gestação. E, ao mesmo tempo, fazendo a preparação dessa mulher para receber esse bebê. Grande parte das mulheres, cada vez mais, existe esse incentivo para que o parte seja normal, natural, o menos invasivo. Mas existem circunstâncias que, mesmo preparando esse corpo para ser mais fácil a expulsão desses bebês ou desse bebê. Na hora H não acontece, né? Mas, independente de uma via ou de outra, o corpo, quanto mais preparado ele está, depois ele também rapidamente volta à estrutura inicial. Então, isso está resumido ao quê? A força, a elasticidade, ao alongamento. Tudo bem que gestanta, com aquela barrigona, o alongamento, ele fica realmente mais prejudicado. Mas existem outras estruturas que a gente pode e deve, sim, trazer essa flexibilidade. E aí, esse bebê nasce. Esse bebê nasce, o que vai acontecer? A mãe vai carregar. Então, ela mal saiu de um processo, ela está entrando em outro. E quantas, inúmeras vezes eu já recebi pacientes com muita tendinite de braços, ombro, cotovelo e muito punho de sustentar essa criança. Porque nós, né, mães brasileiras, adoramos carregar um bebê, né? Está sempre lá. E sempre ainda o quê? Ninando, né? Não basta só segurar. Tem que chacoalhar, tem que movimentar. Então, tudo isso é uma frequente musculação, que a gente nem está pensando, mas é um exercício intenso, contínuo, por muito tempo, por muitas horas e diário, né? Falando especificamente da mãe, né? Então, por isso que também existem várias formas, principalmente na parte da amamentação, porque antigamente as mães amamentavam realmente segurando esse bebê. Hoje não. Hoje existem as poltronas ergonômicas, aquelas almofadas circulares que você coloca, mas isso diminui, diminui, óbvio que é, assim, muito bom, mas não deixa você de estar ali também sustentando. Então, é fundamental esse cuidado. E à medida que essa criança vai ganhando peso, a gente não larga a criança, a gente continua segurando essa criança. Então, a gente, nós também vamos ficando mais bombadinha, só que essas dores não cuidadas, nas épocas, etapas corretas, elas vão se cronificando. Aí os processos inflamatórios, eles vão aumentando, eles vão se dissipando, e aí vai virando o quê? Aqueles quadros das dores musculares difusas, né? Elas se espalham, principalmente nos membros superiores. Então, o membro superior dolorido, muitas vezes essa mãe ainda está perdendo o peso, né? O peso extra que ganhou por conta da gestação. Então, vira um ciclo de dor, um ciclo de limitação e um ciclo que a gente tem que parar e olhar e cuidar dele. Essa criança continua no seu processo de desenvolvimento e aí, com a nossa grande sorte de nós sermos saudáveis, essa criança, ela já tem condições? Sempre teve, mas nós, mãe, nunca, não é nem culpa, nem certo e errado. Mas as escolhas que a gente faz de estar sempre com esse bebê perto, né? Sempre. Existe a possibilidade, às vezes, de pôr no carrinho pra dormir. Não, mas tem que pôr no braço. Pode pôr pra dormir no bercinho. Não, o que que faz? Põe na nossa cama. Põe na nossa cama, o que que acontece? Como que a gente dorme? Torta. Porque tem, além de tudo, um bebê. Então, tudo isso vai fazendo com o quê? O nosso corpo vai... Ele já vem de um processo. Ele continua num processo de não estar na posição dele original. Na posição fisiológica. Então, processos que vão se repetindo. Esse bebê, lá na frente, começa a sentar. Aí é uma fase boa, porque a gente já consegue colocar esse bebê sentado. Ele vai se desenvolvendo. Ele vai começar a engatinhar. A fase do grande desafio, de novo, da mãe. Porque, assim, algumas continuam amamentando. E tem todo esse processo. Isso vai se perpetuando. Mas o grande legal, e aí quem faz essa grande etapa também, é a mãe. Quando ela começa a andar. Porque aí, a gente vai dar a mãozinha. O que que a gente faz com a nossa coluna? A gente fica com a coluna dobradinha. Então, imagina tudo aquilo que veio, né? Nesse processo de desenvolvimento, lá pra 10, 11 meses. Algumas começam com um ano, um ano e dois meses. A gente vai lá e agora a gente começa a ficar corcunda. Baixa lá. Tudo. Toda a estrutura vem pra frente. Então, a gente levanta uma corcunda. A gente dobra. A gente se dobra pras crianças. Então, aquela coluna entra numa desarmonia. E a hora que você volta, né? Você tá lá abaixada. A hora que você volta, você fala assim, nossa, que dor. Que dor. Então, assim, é fundamental a gente ir cuidando da gente o tempo inteiro. A todo momento. Essa criança, ela vai andar. Então, a gente vai ficar um bom período atrás dessa criança. Pegando essa criança. E essa criança do chão, pra trazer, a gente continua fazendo o movimento errado. A gente não se corrige. Ou se corrige. é tanta coisa junto ao mesmo tempo que a mãe faz. Eu falo a mãe porque, né? A gente tem mais tempo para essa função. Mas tem muito pai, tem muita avó, tem muitos tias, tem muitas pessoas no cuidado dessas crianças. Ou aquelas que já logo cedo vão pra um berçário, pra uma creche. Aí tem outras, né? Pessoas envolvidas. Mas isso é num contexto geral. de quem cuida, né? E aí, essa criança vai se desenvolvendo. Ela vai continuar fazendo toda a traquinagem do processo neurodesenvolvimento dela, psicomotor. Ela vai explorando. E a gente tá ali sempre levando a nossa coluna ladeira baixa. Porque a gente não vai corrigindo. E depois, essa criança começa lá pra frente e pra escola. Aí, essa criança, o que ela começa a fazer em algum dos casos? Carregar mochilas. Mochilas essas, extremamente pesadas, onde a estrutura física dessas crianças não suportam. O desenvolvimento ósseo, ele tá em processo de desenvolvimento. Embora os ossos já estejam todos formados, mas eles estão crescendo. Essa coluna, o eixo dela tá pronto. Mas a parte muscular, ligamentar, tendinha, ela tá no mesmo grau da força muscular. Muitas vezes, baixa, né? De força muscular. Tem criança que treina, né? A gente tá falando de um modo geral, não em casos particulares, mas trazendo uma visão geral da dor, aonde essa dor vai chegando e de que forma ela se desenvolve. Então, eu tenho certeza que você já viveu ou vive essa circunstância de alguma criança ou conhece que carrega a mochila pesada. Eles não têm estrutura pra isso. E o que acontece com essa coluna? Pra que eles sustentem essa coluna pesada, o que eles fazem? Vem pra frente. Porque eles precisam encontrar um ponto de apoio pra andar e trazer leveza pra aquela carga que tá nas costas ou carregar aquela carga de uma forma que não traga tanta dor, porque eles sentem dor. você pode perguntar pra qualquer criança. Sente dor, né? Ah, mas tem pessoas que carregam material no braço. Raras eu vejo isso. Era mais... Na minha época eu fazia isso. Mas depois que veio, né, essas mochilas cada vez mais cheia de coisas ou de marcas que eles, né, eles gostam, né? E de uma certa forma tá tudo ali, né? E a gente acha que carregar tudo isso nas costas é uma boa. Ela até é. Mas que não que seja um excesso de peso de carga a determinada fase e idade que essas crianças se encontram. E aí, o que a gente faz? Observe essas crianças com dores. Aí a gente começa de... Tem que intervir. Não tem jeito. Tem que intervir. Aí vem aquelas dores do crescimento, né? O pé que dói. O joelho que dói. E são dores que muitas vezes a gente não tem o que fazer. Não adianta o remédio. O remédio até alivia. Mas, assim, é uma dor que ela vai passar. Né? Você pode fazer todas as coisas alternativas e faz massagem e põe em quente, e, né, você faz ali um olhinho, você faz mocha, você faz imã, você faz tudo que está disponível. Mas é uma dor que ela vai até uma determinada fase da idade, porque esses ossos, eles precisam ganhar a sua reta final desse desenvolvimento dessa criança. Então, Sam, as dores, ela tem várias, vários momentos dela se originar, né? Então, a gente estava falando de uma mãe gestante que ganhou esse bebê, esse bebê se desenvolveu e ela continuou numa postura muitas vezes inadequada, não tem nem por que a gente classificar aqui, mas a gente só está trazendo a dor em si. Essa criança se desenvolve, essa criança vai para a escola e aí, dali, começam também os grandes problemas, porque isso é um problema. se não olhado, não detectado, não tratado, não corrigido, é um problema. Isso vai refletir na fase da adolescência e vai para a fase adulta, dores crônicas, principalmente na coluna. As meninas, por conta dessa fase da adolescência, de desenvolvimento das mamas, elas ficam muito envergonhadas. Então, além da mochila pesada, que elas já têm essa tendência sem jogar para frente, querem esconder as mamas, então, vira uma postura que eu passo perto, eu fico desesperada, eu passo e eu corrijo de qualquer pessoa. Eu falo assim, vamos endireitar essa coisa, peito para frente, vamos endireitar. A Nina aqui, ela não toleta, ela me vê, ela já sabe que eu vou, Nina, a coluna. porque assim, além de não ser fisiológico, vai trazendo a gravidade, vai mudando o seu ponto de eixo da gravidade do seu corpo. E isso depois vai trazer uma, se já sente dor agora, para corrigir, a dor é muito maior, porque eu vou ter que trazer musculatura profunda para eu trabalhar. Alguns casos, lá na fase adulta, o osso entrou numa deformidade muito grande, que é cirúrgico, não há outra forma. E você trabalhar cirurgicamente no osso, é uma série de, olha, é um transtorno. Então, que viva a postura correta, eu sempre fico pensando, eu precisava ter campanhas extremamente fortes. E assim, o que, chamar a atenção da molecada de uma forma que aquilo, como eles adoram o celular, impregne na mente que se eles não mudarem a forma deles se portarem, porque é postural, você mesma falou lá atrás, grande parte dos conflitos, né, das dores, é estrutural, é postural. Então, minha irmã, é muita coisa. E o músculo, uma vez doente, é processo inflamatório em cima de processo inflamatório. É aquela roda, dor, 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 lesão, aí a lesão em cima de lesão. Ela não consegue depois sentar para colocar um sapato, vai deitar, não tem postura, aí a gente começa aquela fase que além de dividir a cama, aqueles que dormem com o marido, a gente tem que pôr 500 travesseiros, um debaixo do joelho, um no meio das pernas, arrumar aqui, arrumar. Então, assim, a gente começa a entrar num ciclo de se mexer de coisas, trazendo uma atividade física regular, que seja qualquer uma que movimente esse corpo, mas saindo da postura viciosa e trazendo para a postura natural, que é você estar em pé, de peito aberto, olhando para a vida, e não de peito fechado, trazendo a cabeça para baixo, eu já sinto a minha coluna já berrar aqui, só da pequena postura que eu fiz, trabalhar abdômen, coisa mais simples do planeta, a qualquer momento em pé, sentada, você trava o teu abdômen, o meu abdômen fica travado o tempo inteiro, porque é um piloto automático, é uma coisa minha, sentei, travei abdômen, tô em pé, tô abdômen travado, tô deitada, aí eu relaxo, porque senão haja esforço, dá para fazer? Dá para fazer, como um treino, se a gente faz uma respiração diafragmática que a gente traz nas meditações, se a gente traz ela correta, infrando todo o diafragma, além de fazer o uso do diafragma e dos músculos abdominais, a gente está fazendo uma grande massagem dentro de todos os nossos órgãos, então assim, é um caminho, é muito legal, é muito legal, né, e com isso, você relaxa, você relaxa, as musculaturas que estão ali super tensas, e relaxando todo o abdômen, você alivia a tua lombar, então tem muita coisa simples, simples demais para fazer. Você falou do celular, todo mundo fica ali com o telefone na mão, as crianças demais até dar conta, né, se a gente não vigiar, nossa, eles ficam o tempo todo assim, né, porque não ficam assim, ninguém fica assim, não fica assim, e a gente também, então assim, é uma coisa que atualmente está pegando todo mundo, né, está pegando todo mundo, adulto, criança, adolescente, todo mundo, essa questão da postura, nessa parte superior, e aqui até a gente, a gente comprou uma mochila daquelas de trekking, de, isso, que prende na cintura para o meu filho, para ele poder levar para a escola, porque é tanto peso que a gente não entendeu como é que a criatura podia carregar, e eu tenho registro disso no meu corpo até hoje, eu carreguei tanto peso, que hoje, quando eu carrego mochila, eu chego a ficar com um tonteiro, assim, um enjoo, então eu falo assim, eu não carrego mochila, todo mundo carrega para mim, eu tenho pavor de mochila, porque eu passei a vida carregando mochila pesada, tanto na escola, quanto na faculdade, indo para longe, né, então o corpo fica com registro, e eu queria trazer aqui uma, também um toque diferente do aspecto da medicina chinesa, que é do tônus muscular, né, você falou do exercício, o músculo precisa estar pronto, precisa estar firme, para suportar o trabalho, qual é o trabalho? O trabalho todo, de andar, de sentar, de ficar em pé, todo é um trabalho o tempo todo, o músculo está sempre trabalhando, todos os músculos, um segurando, um soltando, fazendo a compensação, o tempo todo, né, então, você pode ver que tem pessoas, às vezes vão para a academia, malha, 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 e nunca tem um músculo definido, já viu? Tem gente que malha muito, fala anos de academia, e nunca tem definição muscular, por quê? porque tem uma deficiência, né, de fazer esse tônus, não consegue fazer, tem outras pessoas, né, realmente que, até o músculo é mais forte, mas não define, e se esse músculo não tiver trabalhado, né, a gente vê como é a importância do trabalho muscular em idosos, principalmente, para evitar quedas, porque é o músculo que vai sustentar toda a estrutura óssea, né, então, não vai estar fraco, eu, quando meu filho nasceu, eu fiquei tanto tempo, né, em questões médicas e de repouso, que depois eu tinha medo, até hoje eu tenho um registro de descimento de escada, tinha pavor de descer a escada, de achar que minha perna ia falhar, e eu ia cair com ele, por quê? Porque eu fiquei muito fraca, porque eu fiquei muito tempo em repouso, então, eu tive que voltar a fazer trabalho muscular para voltar, e todo mundo que fica o tempo parado tem uma questão hospitalar, tem uma reserva, tem que voltar a fazer uma, perde massa e força, né, e a gente, quem é responsável por atônimos, muscular, na chinesa é o baço, nesse órgão físico e também energético, então, é muito importante a gente cuidar da alimentação, para a gente tonificar esse baço, né, para ele poder, tá, dar esse suporte, fazer com que esse músculo tenha essa capacidade do tônus, né, como é que a gente faz isso? evitando muito, evitando doce, porque quem é, tem uma, uma tendência a doce, né, isso, mas tem os alimentos que tem uma, aquele sabor doce, né, a natureza doce, que é o carboidrato, que, que é de excelente qualidade, quanto a gente ficar o baço, mas não é qualquer um, né, a gente vai falar de uma raiz, então, a gente usar na alimentação diária uma raiz, que pode ser o inhame, que é excelente, o inhame, o inhame, o mais perfeito de todos, de todos, impossível, faz depuração do sangue, é o alimento mais, um dos mais perfeitos, é incrível, um pedacinho que seja, pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, uma batata doce, né, uma, uma cenoura, ela vai dar o teor de açúcar, que é de, a pessoa que tem uma deficiência de baço, ou tem uma tendência maior, essa constituição, de terra, né, ela vai estar com suporte, né, energético, daquele alimento, e esse alimento vai nutrir, esse órgão energético, e físico, para que o seu trabalho muscular, seja eficiente, para que você lá, na sua ginástica, no seu movimento, na sua caminhada, na sua musculação, seja, na sua, o que você quiser fazer, o seu músculo esteja, esteja também, energeticamente, sendo nutrido, né, por esse órgão, que é responsável por isso, então, e evitar esses alimentos, os carboidratos excessivos, desnecessários, o açúcar refinado, esse monte de coisa, que a gente se alimenta de porcaria, né, e as crianças também, principalmente, que adoram, então, é cuidar como um todo, a gente fala aqui, esse 30 minutos com você, é para falar desse cuidado como um todo, e como a gente pode trazer lembranças de coisas que a gente já sabe, mas que são essenciais para aquele momento da gente, que a gente, ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e a gente, ah, lembrei, agora eu vou olhar para isso, porque isso está me tocando, porque, né, quem nunca, quem não tem alguma questão, ou quem não conhece alguém, né, uma criança que está, eu estou acompanhando, um menino que está com, com dor de crescimento, meu filho teve, e a gente usava a homeopatia bem rápido, mas, enfim, cada um vai ser cuidado de uma forma, né, mas a atividade física e o acompanhamento, para quem já tem uma lesão, é exponencial, para não levar isso para mais longe, né, é isso, é isso, a gente pode depois continuar nesse tópico, porque ele tem muita coisa para a gente discutir, mas a princípio, eu quero deixar aqui, nós como fisioterapeutas, o que que a gente fala, se não há músculo, não há ação, então, para que a gente possa continuar, a nossa independência, o nosso potencial, a gente tem que trabalhar, a gente tem que construir músculo, e o músculo, a gente já sabe agora, que a gente pode continuar tratando ele bem, através da nossa nutrição, do baço, trazendo as raízes, e vamos associar a prática de exercício físico regular, então, minha irmã, vamos continuar a nossa jornada, fazendo os nossos treinos, comendo um inhamezinho, uma batata doce, meditando, e ser feliz, é tudo isso, simples assim, e ficar de olho na postura, travar o abdômen, travar o abdômen, é isso, muito bom, Cacau, um super beijo, e até o próximo sábado, com mais de 30 minutos, como você, um grande beijo, tchau, tchau,